E aí clã Chaldão aqui, hoje a gente tá vindo com Raikou The Robot, Metroidvania é sensacional para PC e Switch, a gente vai jogar um pouquinho, esse jogo foi financiado aí pelo canal Destino Inexorável, daquele site de streaming, mochinho, ele faz gameplays e também reacts, o cara fica streamando por muitas horas, quase todos os dias, um bom canal, deveria crescer pra caramba, mas vamos lá, vamos. Tá em português, mas tá mais ou menos em português, 200 anos antes, tudo bem, tá cidadezinhas, Tá, caiu a bomba aí, aparentemente a civilização se mudou pro subsolo, vai mostrando os inimigos do jogo. Raikou, acorde, tem o Raikou penduradinho, Tá aí o Raikou, ele é super bonitinho, ele tem um baita de um espadão, ele também desliza. A primeira, o primeiro inimigo que a gente encontra é tipo um pneu. Abandonado, rejeitos. Vamos explorando, o primeiro save. Ele lembra muito, é um metroidvania, mas ele lembra muito super metroid, faz muito. Tem umas áreas secretas, você bater nas paredes. Dá pra explorar bem. Ele também tem uma válvula ali, e você usa os seus recursos que ele gasta, né. O ataque não, ainda bem, porque senão seria igual feudal aloe, aí seria horrível. Quando você desliza, ele gasta. A trilha sonora consiste, chave inglesa ajustada, aperte D para se curar. Legal. Conforme você derrota os inimigos, caem umas peças, aí você acumula as peças, e pode arrumar. Legal. Legal. Essas peças também servem de... De moeda, mais pra frente. Você pode comprar. Upgrades. Não são upgrades de força, nem nada. Mas tem algumas habilidades aí, não sei se a gente vai conseguir pegar alguma hoje. A trilha sonora é interessante, parece que ela subiu aí, de fundo. Ó. O acerto é grande. Vamos entrar aqui. E você não parece possuído como as outras máquinas por aí? Mas você é muito pequeno, tenho certeza que não vai demorar até chegar a sua vez. Olha, eu andei dando uma investigada e parece que essas geringonças foram colocadas aqui de propósito para avançar programas de máquinas. Essa aqui parece destruída, mas... O meu mapa ainda está bloqueado. Isso significa que deve haver outro aqui em algum lugar. Tá. Então ele já mostrou aí... Tem que encontrar aquele trem... Para abrir o mapa. Pum, 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 pum. Aqui tem um bagulho que parece uma chave. Algo que vocês vão notar jogando Raikou é que o mapa é imenso. É imenso o mapa. Isso aí foi uma surpresa muito agradável porque eu gosto de jogo longo. Eu gosto de jogo que em uma hora você resolve. Por mais que vocês sejam indie e tal, eu gosto de jogos que vai demorar para você concluir. Só que assim, apesar do mapa ser grande, você pega uns recursos que você navega por ele tão rápido, tão rápido, e fica pequeno o mapa. A espadinha dele é o porte direcionado. Você consegue usar ele para também se arremessar no ar. Olha. Esse aqui estava fácil de ver, né? Deixa o bicho... O bicho está com mais dificuldade que a gente. Espera aqui. Vamos dar uma carregada. A gente já juntou... 230 bagulhinhos. Engrenagens. Chave enferrujada. Opa! Eu acho que é para cá. Vou fazer agora os truques. Aqui eu abri o mapa rapidinho, a gente só tem esse pedaço e tem todos esses travados. Dá uma olhada no tamanho disso. Dá uma olhada. É isso. Tudo que está com cadeadinha é a área a ser explorada. Dá uma olhada aqui para baixo. O tamanho disso. É muito imenso. Os inimigos aqui na primeira área são meio bobões, mas... A gente foi para o lado errado. Vou fazer um corte. Vamos ter 30 minutos de jogo. Vamos ver. Usar a chave enferrujada? Sim! Aí, que beleza! Uma nova área. O que é isso aqui? Seu nome é Pinion Eu estava na área verificando uma oportunidade de investimento Qual o seu nome? Não é muito falar, eu gosto de robô reservados É difícil encontrar peças de reposição, camarada Se você não tiver cuidado, pode acabar gastando todas elas em reparo Se eu estiver com dificuldades para poupar Sugiro que você chame uma estrelinha Para guardar alguma de suas partes extras Aqui, use isso na estação de depósitos Para chamar uma estrelinha Aqui, ó Pode guardar Porque quando você é derrotado Quando você é derrotado Neste jogo, o que acontece? Cai as engrenagens que você Juntou com tanto carinho Então é bom É muito bom esse recurso A princípio eu achei que ele era tipo uma Aquela menina do Alonard Que te rouba Mas não é Pode tranquilizar Que é para o seu bem apenas Não é difícil fazer fortuna Eu não achei difícil fazer fortuna Aqui tem mais um Olha, você não precisa também Se reparar quando tem save O save Preserva aí suas coisas Te restaura Eu falei Preserva suas coisas Que não faz o menor sentido Restaura-se O H-P Não precisa ficar aqui do lado do bicho Nada acontece Vou mostrar para vocês aqui uma área legal Olha A área pega fogo Só de você entrar nela Você vai tomando dano Você perde toda a sua Sei lá, vapor E vai tomando dano Só que eu ainda não achei o mapa Aqui também, ó Muito escuro São recursos que são necessários explorar Para encontrar Para poder andar em todas Todas essas novas áreas É um joguinho bem pensado Tem que agradecer mais uma vez O destino inexorável Pelo financiamento Olha lá Primeiro chefe do jogo A gente está com o HP cheio Então vamos lá Ele não te ataca Ele não te ataca Mas você também não consegue passar Primeira coisa que tem que fazer É poupar o dash Batei nele Está somando E acrescentando Ele só sai Depois que a última bolinha Cai Segunda fase Ah, não pode ficar embaixo dele Olha só É poupar o dash Será que tem uma próxima fase? Não Tá aí Bastante moedinhas É... Não foi muito difícil Mas também não foi muito fácil Olha, pegamos o primeiro recurso Pão, pão, pão Eletromagnetismo Grudar nas paredes Que bom Bom, eu não quero estender muito mais a nossa gameplay hoje A gente vai encerrando por aqui O que é muito antes de encerrar Achar um mapa, né? Triste, não achamos nenhum mapa Ah, eu sei onde fica o mapa Vamos voltar tudo Voltar lá pra onde tudo começou Aqui Aqui tem área nova O que é que temos aqui? Ah, fiação infinita Foi bom Foi bom a gente vir pra esse ponto do mapa aqui Que não tá nem descoberto ainda Pra encontrar a fiação infinita É um dos chips que você usa Fica mais forte A gente caiu daqui, né? Tu sabe que eu jurava que o mapa ficava pra cá A gente vê Não tem problema Pelo menos pegamos aí Um chip Pra mostrar Como fica Olha só Quanto ouro Ouro, né? Quantas pecinhas Não precisa se preocupar em pegar muito rápido Não tem essa necessidade Tem um negócio aí Ah, e achamos o mapa Poxa, foi difícil, hein? Fica num lugar nada a ver Você tem que quebrar E aí tem o mapa atualizado E dá pra ver Legal, né? Legal pra caramba A gente conseguiu pegar Derrotar o chefe Pegar o chip E também Pegar o mapa Pegar aqui mais coisinhas Ando rico pra caramba Vamos procurar aqui Já saiu bem onde eu queria Bem onde eu queria Que era do passarinho Aqui, ó Guarda tudo Eu normalmente deixo só uns 100 Por aí Só pra fazer uma carga Se precisar Agora a gente tomou os acertos, né? Agora, ó Salvou Recarrega E aí Na recarga A gente pode vir aqui nos chips E equipar Você tem verde, azul e vermelho Você pode colocar um em cada um Coloca esse cara aqui Que dá 10% de chance crítico a mais Pronto O nosso personagem já está mais forte Tá aí Haiku Muito bom Haiku também é uma Poema japonês Com 17 palavras Simétrico É pra curiosidade Quem chegou até aqui A gente queria agradecer Mais uma vez Ao canal Destino Inexorável Pelo Pelo presente É... Muito obrigado Agradecer a todos Que assistiram até aqui Meus vídeos são longos Haja paciência E fica assim Deixa um like aí pra gente Se inscreva no canal Dá uma olhada nos nossos vídeos A gente joga jogos como esse Metroidvania Recomendações Jogos indie Deixa um comentário pra gente Se a gente gosta de estar respondendo Se possível E fica assim Até o próximo vídeo E amizade